Como o Mion gosta de falar, foi sangue, suor e feno. A Fazenda DER chegou ao final, a fazenda mais conectada de todas as fazendas. O Rafael Ilha acabou de descobrir que é o mais novo milionário do pedaço. E ele tá com todos os participantes lá embaixo pra falar com a imprensa. Vamos lá? Aô, piozada! Quando eu comecei, eu falei, bom, eu quero que a minha Fazenda seja intensa. Eu quero que aconteça de tudo um pouco, mas eu nunca podia imaginar que ia ser tão intensa assim, né? As coisas foram andando, duas expulsões, as trevas, foi realmente muito intensa. Então se eu esperava, não, me surpreendeu demais. E a final também, a final foi merecida. O show que é muito legal o Rafael Ilha ganhar, que nem o texto que eu escrevi, eu acho que é uma redenção linda. Um cara que já apanhou tanto e de repente ser eleito pelo voto popular como merecedor e de ter uma chance nova na vida, é bonito, né? Isso aqui é um sonho de seis anos que tá se realizando. Eu sempre quis vir para a Fazenda exatamente para que o público e o grande público pudessem me conhecer, pudessem conhecer o Rafael. Muitos acham, ah, o Rafael é louco, o Rafael usa droga, fazem 18 anos que eu não uso mais droga, né? Já sabe para onde vai destinar esse um milhão e meio? Já, eu já sei, uma parte eu já sei. Vai para os estudos dos meus filhos, né? Vai para os estudos dos meus filhos e uma casinha para cada um. Para a gente poder dar para os nossos filhos o que a gente não teve. E tem um carro para sua mãe? É, tem um carro para minha mãe que há muitos, muitos e muitos anos atrás, eu estava num momento da minha droga dependência, tinha um auge da minha droga dependência. E eu peguei o carro dela e drogado, fugindo da polícia, eu acabei batendo o carro e ela tinha sido o primeiro carro zero que ela tinha tido. Aí eu falei para ela, foi um dia mãe, um dia eu vou ter a oportunidade de te dar outro. Foi uma Fazenda histórica, com afinal recorde de audiência desde 2012. O diretor do reality acredita que é mérito dos participantes e do apresentador, que viveram intensamente a experiência. Eu acho que o Mion conseguiu ter uma posição dentro do programa que eu sempre quis. Fazer com que o público se identifique com o apresentador de uma forma que ele pense, ah, ele é um de nós, ele está vendo o mesmo que a gente está vendo, do mesmo jeito que a gente está vendo. Todo mundo sai feliz da grande final. Para os outros finalistas, azar no jogo, sorte no amor. Vai dar chance para o coração? Quem sabe, não depende só de mim, depende de uma conversa. A gente ainda não conversou aqui fora, tem muita coisa que aconteceu. E a gente vai sentar com certeza, a gente vai sentar, vai conversar, mas é uma pessoa que eu levo para o meu coração sim. Agora o público quer saber, você e Gabi? Tamo junto, firme e forte.